Só um aviso inicial, essa é a parte 2 de uma série de tratamentos sobre a dialética do Senhor do Escravo no Hegel. Então, a não ser que você conheça bem essa história, talvez seja difícil começar a série daqui. Na primeira parte a gente lidou com os esboços que o Hegel fez lá nos idos anos de 1803, nos tais dos esboços do sistema de Hiena, que era a cidade onde ele morava, e agora a gente fala sobre a versão final desse texto, que se tornou de fato conhecida da Fenomenologia do Espírito. Entre os primeiros esboços da cena da dialética lá no começo e a versão definitiva se passaram só 4 anos. Aqui a gente está comparando o esboço de um filósofo que era um anônimo, que nem sabia se tornaria um grande nome da filosofia dialética, e do autor da Fenomenologia do Espírito, o respeitado Herr Professor Hegel, docente em uma universidade famosa em Berlim. E a história da transformação dessa cena mais famosa da sua filosofia é também parte da história de um avanço super importante das ciências humanas europeias dessa época. São só 4 anos que se passaram entre uma e outra, mas uma coisa crucial aconteceu nesse tempo. Os filósofos europeus se tocaram de fato que a escravidão existia nas suas épocas e que estava mais forte do que nunca. Isso pode soar um disparate, mas vamos para alguns fatos aqui. Meus colegas historiadores vão concordar comigo de que aqueles meados de 1800 viram uma amplificação da escravidão. Pior, um uso amplificado de mão de obra escrava para mover a máquina do capitalismo industrial, o que havia de mais moderno, e começava a se consolidar de fato na Inglaterra. Como o CLR James mostrou, a chamada escravidão de plantation, das lavouras, do século XVIII e XIX, foi mediada por uma complexa burocracia, por redes de distribuição, e foi potencializada pelo uso do maquinário de ponta. Configurando-se como uma instituição mais lucrativa do capitalismo do mundo atlântico moderno, seu momento de ápice é justamente a época em que os filósofos europeus da liberdade, de Rousseau a Schiller, viveram. E daí a gente se pergunta, mas será que o Hegel não atentou para isso? E das duas uma, ou quando o assunto é a questão racial, o Hegel foi mais cego do que os já cegos filósofos da liberdade e do esclarecimento, os liberais, ou ele tinha conhecimento de gente real se revoltando contra escravocratas desde a Revolução Haitiana, de 1791, e elaborou a dialética do Senhor e do Escravo com base nos últimos desdobramentos históricos que acompanhava nos jornais. E há fortes indícios para essa segunda hipótese ser a verdadeira, porque o Hegel acompanhou os desdobramentos dessas revoluções a partir já da Revolução Francesa, sobretudo nos escritos de um cara que ele conhecia, que é o Johann Wilhelm von Archenholz. E o Hegel acabou comentando bem por cima eventos da Revolução Haitiana na sua correspondência com Schellen. E eu aqui destaco uma carta enviada de Berna na véspera de Natal de 1794, e a gente vai falar mais sobre isso, mas existem sim certos indícios de que o Hegel realmente estava atento ao que estava acontecendo na história da escravidão. E caso não estivesse, por que diabos ele teria escolhido esses dois tipos sociais, Senhor e Escravo, para um capítulo central da sua fenomenologia? Um detalhe importante aqui, a escravidão virou um assunto na mídia, não só porque ela estava dando mais dinheiro para os europeus, mas sobretudo porque a revolta de povos escravizados estava se tornando mais incisiva, e estava até ameaçando a soberania europeia. Enquanto o Hegel era estudante, uma revolução orquestrada por escravos atingia uma fase decisiva no processo da descolonização do Haiti. O território que hoje engloba o Haiti e a República Dominicana, que antes se chamava de Saint-Domingue, era até então a mais produtiva das colônias francesas. E no auge do mercado açucareiro, lá em 1767, a região chegou a produzir 63 toneladas do produto por ano. Então, cerca de 20% da burguesia francesa era dependente de alguma forma dessa economia colonial, eles tiravam o seu dinheiro disso, ou estavam de alguma forma ligados à sua distribuição pelo resto do mundo. Então, logo surgem os primeiros grupos abolicionistas na própria França, motivados por questões humanitárias mesmo, para reivindicar o fim da institucionalização daquela prática que traía cinicamente tudo o que a filosofia esclarecida francesa na época defendia. Ou seja, se a liberdade era o valor político mais sagrado, o espectro da escravidão por trás dos avanços materiais dos europeus gerava uma contradição desconcertante para quem defendia o progresso. Então, apesar de a abolição radical e imediata da escravidão ser a única saída razoável para esse ideal de liberdade universal, ela acabou não se dando em nenhum lugar do mundo por força da ação de filósofos iluministas. Os próprios escravizados tiveram que tomar armas e se revoltar. O epicentro do movimento da revolta foi a já mencionada Revolução Haitiana de 1791. Então, antes de ser um movimento restrito àquela pequena ilha caribenha, a repercussão dela é difícil de mensurar, porque ela influenciou primeiro toda a América do Norte e influenciou revoltas na América do Norte. Nos Estados Unidos, a gente vê bem claro que líderes revolucionários atestam a influência dos haitianos. Eles viram o Haiti como o começo de algo que ia se alastrar pelo mundo. Um deles é o Dan Mark Vesey, que fez uma revolta em 1822. Depois veio o famoso Nat Turner, em 31. Depois o Madison Washington, em 41. E todas essas revoltas foram inspiradas pela Revolução Bem-Sucedida, genialmente coordenada dos seus irmãos haitianos. Em 1794, após dizimar e sequestrar em famílias inteiras de colonos europeus, alguns ex-cativos enviaram dois comissários coloniais da França, de volta para a França, e mandaram junto com eles um pedido singular. A escravidão deveria ser abolida de todas as colônias francesas, ou a coisa iria ficar feia. Todas essas notícias, é claro, ganharam um destaque imenso nos jornais da época, tanto quanto os eventos contemporâneos da Revolução Francesa. Coisas como, sei lá, a fuga de Vahen, em 91, ou a execução de Robespierre, em julho de 94. Ou seja, a Revolução Francesa, ela chegava na Alemanha principalmente, da mesma forma que a Revolução Haitiana, era todo o mesmo processo, basicamente. Era um processo, aos olhos de alguns alemães mais afeitos a ideias progressistas, um avanço da liberdade pelo mundo. A época posterior na história de Saint-Domingue é aquela que nos traz de volta para Hegel. Então, entre esses anos que eu mencionei, 1794 e 1804, que é o ano seguinte ao ano da confecção do esboço de hiena que a gente tratou, a ex-colônia francesa acabou sofrendo pesadas represálias por parte da França e de seu principal antagonista, o reino da Inglaterra. A apaziguar essa colônia insurgente seria uma forma de reconquistar uma das empresas mais lucrativas dessa região caribenha. Sob o governo do novo líder revolucionário Toussaint L'Ouverture, foi escrita para o país a primeira constituição da história que explicitava a igualdade de todas as etnias. Então, independentemente de sua cor, um cidadão poderia ser admitido em todos os cargos públicos, gozar de todos os direitos sociais de seus concidadãos. A Alemanha da época não era assim. A Alemanha nem existia na época, era o Sacro Império Romano Germânico, mas a gente vê que até a época de Heinrich Heine, de Karl Marx, quando Hegel já estava morto, nenhum cargo público era aberto a judeus. Não é uma invenção nazista isso. Isso é uma coisa que era regra na Europa. E os europeus, sendo quem são, lógico, odiaram essa ideia. Isso era uma extrapolação, vamos dizer, desses ideais iluministas, que estavam ameaçando tudo o que eles conheciam como ordem social. E, lógico, a reação veio de todos os lados. Em 1802, o próprio Napoleão Bonaparte, que era um grande tirano aos olhos dos alemães, restabeleceu o tal do Code Noir, que é uma legislação diferente para os negros. E ele ordenou a captura de Thyssen-Lauverture. Dali a um ano, morria o grande líder haitiano, que foi jogado numa masmorra francesa. E no seu lugar surgiram outros tão talentosos e decididos a acabar com a escravidão. Também o movimento abolicionista na própria metrópole se tornou mais virulento e mais efetivo. Você vê autores russonianos, por exemplo, escrevendo livros e romances contra a escravidão. Um deles era o Bernadine de Saint-Pierre, que escreveu Paul e Virginia, inclusive influenciou uma autora brasileira, Maria Firmina dos Reis. Então a gente vê bem claro esse dominó do mundo, de influências. Uma coisa acontece no Haiti, vai para a França, a ideia da França chega aos portos do Maranhão, no Brasil, influencia a literatura abolicionista. Isso estava acontecendo com uma capilaridade imensa. Essa ideia da abolição estava se espalhando pelo mundo, como um dever filosófico daquela geração. Por fim, em 1804, que é o ano que nos importa aqui, Saint-Domingue declara independência da França e assume o nome Haiti. E antes disso, nunca uma sociedade escravista tinha derrubado, com sucesso, sua classe dirigente. O evento, é claro, é de sumo interesse para o Hegel, que ele ilustrava melhor, que mesmo a própria Revolução Francesa, o movimento de autoliberação do espírito, da reversão desse quadro dialético da subordinação para a autonomia. Pela primeira vez, um povo colonizado de etnia diferente dos seus dominadores, naquela época ultra-racista, se provava capaz de autogerência. Aquele era um momento emblemático de reconhecimento, dessa anerquia não hegeliana. Com isso, mobilizava-se uma nova fase do abolicionismo global, como a gente falou, e pensadores abolicionistas começaram a passar a defender a manomissão imediata, ou seja, o fim da servidão, e sem acordo nenhum com os ex-proprietários, que era a regra do jogo até aquele momento. Como foi o caso da Inglaterra, a Inglaterra acaba com a escravidão, mas deu várias compensações financeiras para os ex-escravocratas. E a filosofia social do esclarecimento, também ponto de partida das inovações do jovem Hegel, ela se provava insuficiente para alterar os quadros políticos do mundo. E aqui a gente vê claramente o momento em que o jovem Hegel e o jovem Schelling começam a ver os erros e contradições da filosofia que criou eles na sua juventude. E mais do que isso, a máquina da guerra napoleônica, que na época já estava adentrando as fronteiras do Sacro Império Romano Germânico, onde o Hegel estava redigindo as páginas da Fenomenologia do Espírito, essa grande potência tinha seu orgulho ferido por uma pequena ilha no Caribe. E existem relatos de que o Hegel terminou a primeira parte das suas grandes obras as pressas durante a Batalha de Hiena em 14 de outubro de 1806, no momento em que as tropas napoleônicas estavam invadindo a cidade. E ele foi na pressa, lá acabou aquele capítulo esquisito sobre o Espírito Absoluto. Ele tinha um medo imenso de que os manuscritos dessa primeira grande obra da carreira dele fossem se perder na mão dos invasores. E aqui eu recomendo que você dê uma olhada na carta do Hegel para o amigo dele, o Nithammer, de 13 do 10 de 1806. Ele conta explicitamente essa história. Apesar da declarada admiração pelo general Napoleão, Hegel e todos os alemães minimamente informados encaravam esse cara como uma fatalidade. Então, Goethe desprezava Napoleão. O Beethoven fez até uma sinfonia para ele. Vários românticos babavam o ovo para esse militar estrangeiro. Mas uma coisa era inegável. Napoleão sabia o que estava fazendo e o Sacro Império Romano Germânico se tornava uma instituição débil que tinha que acabar. E realmente, por força de Napoleão Bonaparte, essa fase anterior precária e feudal da Alemanha acaba e vira uma confederação que depois vai se tornar o estado da Alemanha um pouco mais para frente com o Bismarck. Para os povos invadidos pela França, Napoleão também significava o oposto da autonomia e da liberdade. O próprio Hegel teve que deixar sua casa em Iena depois dessa batalha que eu mencionei e ver a universidade onde ele trabalhava e estudava ser destruída mudando-se em seguida para uma cidade chamada Bamberg para assumir um cargo pequeno num jornal local. As cartas de outubro de 1806 contam essa fase muito difícil na vida dele. E a resposta efetiva portanto para o movimento de libertação do Geist residia no Haiti e não na França. O Hegel leu as notícias da revolução haitiana sobretudo num jornal chamado Mineafa o celebrado órgão jornalístico do Archenholz que também tinha coberto a revolução francesa passo a passo como a gente falou. A revolução francesa no momento em que ela estava começando ainda antes do movimento do terror que a coisa ficou mais pesada ela estava aberta a visitantes então o que acontece na Alemanha são vários intelectuais fazendo um turismo revolucionário vamos dizer pegando a carruagem indo para a França para ver o que estava acontecendo escrever a respeito e mandar de volta para os seus países isso aconteceu com alemães com russos com gente de vários cantos que estavam interessados naquela grande inovação da vida política que realmente foi uma grande inovação começo das repúblicas no seu formato moderno e o Archenholz foi um desses caras que participaram do processo revolucionário do outono de 1804 até o final de 1805 esse periódico publicou uma série sobre Sandoman tipo um especial uma cobertura especial de jornalismo que totalizava mais de 100 páginas e também divulgou documentos oficiais mesmo traduzidos para o alemão comentados além de relatos de testemunhas oculares e a gente tem provas documentais de que o Hegel não só acompanhou essa cobertura jornalística com bastante interesse como ele teve contato direto com ao menos um dos participantes desse jornal ele fala numa carta para o Schelling o seguinte acidentalmente alguns dias conversei com o autor das cartas assinadas por O O abreviado do Minerva de Archenholz sem dúvida você está familiarizado com elas o autor na verdade é um silesiano chamado Erzner e ele começa a falar desse encontro fortuito com o cara é uma carta que não fala muito e que mostra que o Hegel e o Shelley nem discutiam tanto desse assunto mas mostra que pelo menos ele sabia do que se tratava a rigor a existência de uma carta só ao lógico não implica como propôs a filósofa Susan Buckmore que a dialética do Senhor do Escravo seja um comentário direto aos eventos que o filósofo estava acompanhando nos jornais nada nos força essa interpretação mas apesar da impressão da Buckmore ser fruto de uma mera hipótese a validade dela acaba se justificando uma vez que a gente vai acumulando certos fatos e certas dimensões interpretativas que se abrem nessa famosa cena da fenomenologia do espírito a fortuna crítica do Hegel sobretudo na Alemanha atual traz fortes objeções a qualquer tentativa de você estolicizar esses textos mais sistemáticos do Hegel então muitos pesquisadores de Hegel não relacionam essa questão da soberania e servitude do Senhor e do Escravo a uma realidade exterior ao contrário eles vão preferir ler Senhor Escravo como uma consideração da contraposição entre a mente e o corpo entre a razão e o desejo e a Buckmore de quem a gente falou há pouco acrescenta o caso de vários marxistas escrevendo depois do Marx mesmo que pensaram essa cena do Senhor Escravo como patrão empregado como capitalista versus proletário como metrópole versus colônia tudo menos Senhor Escravo e filósofos de extração europeia em geral foram menos propensos menos sensíveis a considerar a escravidão real como algo significativo porque dentro da sua compreensão partitiva da história a escravidão era vista como uma instituição pré-moderna relegada mais àquelas configurações arcaicas do mundo e remetente mais à antiguidade mediterrânea do que aos Estados Unidos moderno da época da máquina a vapor e todo mundo que estuda história sabe que esse é um juízo desastroso por parte dessa gente porque como a gente disse a escravidão atingiu seu momento o ápice lá em 1800 não na antiguidade uma forma de explicar isso o impasse de historicizar a cena é o mesmo que intérpretes da fenomenologia do espírito tende a aliar o tom altamente teórico do livro à realidade palpável então vamos dar um exemplo aqui o Hegel tem um trecho em que ele especula uma comunidade regida pela tirania de seus próprios desejos isso está nos parágrafos 582 até 595 e ele chama essa comunidade de regime do terror ele só solta essa palavra para você dando com uma mão é claro uma referência evidente ao período do terror na França revolucionária Robespierre Danton Saint-Just a guilhotina caindo sem parar vocês conhecem essa história só que ele tira essa referência com a outra mão quando ele toma cuidado para não mencionar o termo revolução francesa uma única vez no texto ele parece querer sugerir um evento histórico mas ao mesmo tempo redirecionar seus leitores para um tom mais generalizante da sua sistemática eu não estou fazendo histórico estou fazendo metafísica aqui não que isso restrinja os trechos à contingência do momento histórico isso parece ser uma estratégia por parte do Hegel aplicada também nessa cena da dialética entre senhor e escravo o estilo generalizante do Hegel como eu chamei não impede uma ou outra leitura ele só amplifica possibilidades interpretativas como está defendendo recentemente um cara chamado Hannes Kuh um livro de 2013 a gente já fala sobre essa pessoa o teste de coerência para esse novo quadro de luta e a realidade histórica do 1800 vai se dar por meio de comparação de elementos narrativos de duas versões da cena a gente tem que pensar antes de tudo o que mudou no fragmento 22 que é a versão dessa cena pré-independência do Haiti e como ela foi retratada no texto pós-Aiti na fenomenologia do espírito vamos começar pelo trecho do parágrafo 185 deste último livro o Hegel fala o seguinte observaremos agora a pura noção de reconhecimento da duplicação da autoconsciência dentro de sua unidade como esse seu processo aparece para a autoconsciência inicialmente ela a noção constituirá a faceta da desigualdade entre dois combatentes isto é a imersão do termo médio em extremos onde apenas um indivíduo é reconhecido e o outro é somente aquele que reconhece pela primeira vez o descompasso gerado por essa briga uma briga em que um indivíduo submete o outro a sua força e faz ele se curvar a si esse descompasso gerado pelo circuito entre dois sujeitos pretensamente absolutos em busca de reconhecimento acaba sendo expressa como desigualdade que é um termo de profundas implicações para a filosofia social esse termo não consta no fragmento 22 e ao mesmo tempo essas duas personagens sem grandes contornos do fragmento 22 que chamava apenas personagem 1 e personagem 2 começam e terminam em pé de igualdade porque aqui antes de lermos o desfecho da cena a gente sabe que um combatente se tornará senhor e o outro escravo e o Hegel diz o outro é para ele para o vencedor um objeto não essencial designado pelo caráter daquilo que é negativo ou seja essa briga do estado da natureza que para os primatas por exemplo sempre redundava na morte uma vez que surge um acordo e o vencedor fala que não vai matar o vencido surge daí uma nova forma de violência que é uma violência institucional mas surge um germem vamos dizer de uma instituição que marca a história humana que é a escravidão o perdedor se torna um objeto portanto uma vítima da tal da chattel slavery como os americanos e ingleses gostam de falar esse é um tipo de escravidão diferente de suas modalidades afroasiáticas da antiguidade mesmo é uma escravidão europeia que reduz os indivíduos ao estatuto de coisa nesse cenário alegórico a pessoa derrotada aceita sua situação implora pela própria vida passando a dedicar-se aos designos do seu novo mestre para este novo mestre por sua vez o indivíduo derrotado pode muito bem ser reconhecido como pessoa só que ele não obteve a verdade de sua reconheção como uma autoconsciência autônoma são trechos do parágrafo 187 o emprego dos termos é revelador no mundo social descrito pela fenomenologia do espírito ser uma pessoa não é o suficiente para que alguém seja considerado um ser dotado de dignidade ontológica é preciso que se reconheça a autonomia da autoconsciência do outro para que isso aconteça e para que você tenha uma sociedade civil democrática por exemplo certo todas essas novas nuances que a gente identificou a partir de palavras-chave para a filosofia tipo pessoa autoconsciência autônoma objeto desigualdade por aí vai todas essas novas nuances acabam alterando essa cena significantemente no fragmento 22 de Iena o reconhecimento de que seres humanos são dotados da mesma dignidade ontológica resolve-se de forma descomplicada durante a batalha os sujeitos de conhecimento estão investindo numa relação que é desnecessariamente violenta que é motivada por uma ilusão paranoide de eles serem totalidades e quererem provar essa totalidade para o resto do mundo e o Hegel vai acabar com essa questão de forma fácil dizendo eles são bárbaros a gente já superou isso só que na fenomenologia do espírito esse é um estado de coisas bastante plausível mesmo numa sociedade civilizada uma vez que o processo de estabelecimento da intersubjetividade é por si só gerador de um descompasso então seria o caso de o único desfecho possível dessa relação entre sujeitos ser a coerção ser a violência institucional ser a submissão de um pelo outro ou ainda a hierarquia seria uma condição necessária para que exista uma sociedade coordenada essa é a forma que um monte de gente interpreta a regra não seria a mesma hierarquia essa forma institucional a fonte da miséria humana de revoltas como a dito a Sandoverture que estava acontecendo no Haiti essas três respostas podem ser respondidas com sim mas tem um detalhe aqui para o Hegel naquele momento de desenvolvimento do Geist a hierarquia e a subjugação era uma realidade do mundo desde o começo ela não era a realidade social daquela época era uma época escravista ainda então o reconhecimento historicamente nunca funcionou como um acordo mútuo isso era só um desejo de algo que pode ser realizado em uma sociedade democrática mas ainda não era reconhecimento era mais um mecanismo de efetivação de relações de poder e o Hegel fala no parágrafo 191 com isso produz-se um reconhecimento de natureza unilateral desigual note que ele não fala produz-se o reconhecimento como em seu estágio final ele fala um reconhecimento que tem natureza desigual não só desigual também produtora da desigualdade social esse é um aspecto particularmente ressaltado na leitura recente do Hannes Kur que parte de desdobramentos recentes da teoria hegeliana e a referência ao livro eu estou deixando aí na descrição e o Kur tem umas reflexões bem legais aqui porque ele escreve o poder como aquilo que se origina da assimetria do reconhecimento isso de suas diversas dimensões de um reconhecimento da dignidade de um grupo humano seus deveres seus direitos de sua inteligência e de seu valor intrínseco e somente quem é reconhecido tal qual sujeito pode participar no mundo social de forma plena não há reconhecimento de uma pessoa sem que haja o menos preso da outra ambos os elementos são logicamente interdependentes dentro dessa economia da dialética social o Kur vai chamar esse resultado de uma dupla operação do poder simbólico que é entendido como um fenômeno final da dialética da intersubjetividade e eu cito aqui um trecho dele poder simbólico se efetua no médio das palavras imagens e gestos manifesta-se em categorias sociais classificações representações e ainda assim essa forma de poder versa em mais do que meras palavras e mais do que meros atos simbólicos essa é uma citação da página 8 que ajuda a gente a entender muito o racismo moderno por exemplo para ligarmos a definição a um caso mais concreto não basta o escravizado decidir no seu íntimo que ele não vai mais seguir as ordens do seu senhor porque a subordinação é um elemento constitutivo da própria subjetividade dele da linguagem e da inteligibilidade da sua posição social por mais deficitária que ela seja e aqui a gente tem uma noção de linguagem muito nova muito inovadora em comparação com aquela do fragmento 21 que a teoria de linguagem implícita na fenomenologia carrega em si assimetrias e jogos de poder próprios da dialética entre subordinados e subordinadores uma vez que a linguagem não é do indivíduo a linguagem é da sociedade na verdade a neutralidade de qualquer intenção que eu tiver ao acionar termos seja vamos pensar termos racistas ou sexistas não tem a mínima importância se eu quis ser o neutro porque o mero ato de empregar palavras aciona a ordem simbólica social que foi estabelecida antes de eu nascer para além da minha individualidade e com isso eu reitero o mecanismo de coerção então o Kuck tem vários trechos bem interessantes sobre essa questão a partir de Hegel todo mundo que estudou alguma coisa de história da escravidão sabe muito bem que não existe essa instituição sem a criação de uma cultura complexa que tenta naturalizar a superioridade de uma etnia perante a outra o efeito devastador da escravidão mesmo quando ela acaba pensando no Brasil que foi escravo na época do império e ainda tem repercussões esse efeito devastador vem justamente daí porque por séculos a autoestima e a subjetividade das pessoas são afetadas não dá para culpar alguém que era escravizado lá em 1700 por não ter se erguido e quebrado seus grilhões porque essa pessoa nasceu e estava cercada de uma cosmovisão que naturalizava sua inferioridade ou seja a própria linguagem falada em cada época diz o Hegel simultaneamente expressa e reitera a lógica do reconhecimento do menosprezo que a gente viu nessa cena quando o senhor da alegoria em questão satisfaz seu desejo por totalidade condenando o adversário a servir seus caprichos mais do que isso ele o condena a viver sobre um regime de uma consciência servil que é uma coisa que o próprio Hegel cunhou no parágrafo 193 é uma forma de consciência em que você aceita sua inferioridade ontológica e o escravo subsiste em seu estado internalizando a inferioridade imposta pelo senhor sendo relegado a uma morte social essa é uma nova configuração ontológica porque ela é mais a configuração de uma pessoa que possui uma mera presença de corpo na sociedade como pessoa mesmo mas não uma existência participativa como autoconsciência autônoma para a gente usar os termos do Hegel então seja ele retratado como uma criança que nunca cresce como uma raça inferior de seres humanos ou simplesmente como um artefato ou propriedade pronta para o uso o escravo destaca-se como uma anomalia na realidade humana muito desse estatuto de subhumanidade na história da escravidão de escravo reconhecido como pessoa mas não consciência autônoma encontra reflexos no linguajar dos racistas até hoje porque um dos termos mais recorrentes nas narrativas de escravidão que a gente lê dos Estados Unidos é a comparação de um homem a uma besta de carga um homem reduzido a um burro um bicho de montaria isso é um dos muitos exemplos daquilo que o Franz Fanon foi chamar de linguajar zoológico do racismo além deles nos Estados Unidos a gente vê muito claro na época da segregação homens adultos homens negros adultos tinham chamado de boy pelos racistas mulheres tinham chamado de went é um termo bem derogatório para a mulher que inicialmente na Inglaterra significava uma criadinha e é um termo sempre infantil porque criados geralmente eram pessoas mais jovens é uma forma de dizer que mesmo sendo uma pessoa adulta você está vivendo uma infância da humanidade porque você é parte de uma etnia que é supostamente inferior na cabeça de um racista portanto a escravidão é muito mais que uma instituição política sob o estigma da escravidão o indivíduo perde a ligação independente com a sociedade dos humanos civilizados dos adultos e seu trabalho seus vínculos intersubjetivos sua própria autoconsciência são mediados por seus superiores ele tem que se livrar dessa forma de dominação da autoconsciência essas são todas as implicações constitutivas da ontologia social que não se encontra no texto altamente abstrato do Hegel é claro estou derivando coisas aqui antes o Hegel restringe a argumentação a um estado de consciência de cada um dos elementos uma vez que a batalha termina então contra todas as expectativas a grande crise da autoconsciência vai se instaurar na mente do senhor e não do subordinado do escravo a gente viu como o vínculo entre o escravizado e a sociedade está a todo momento sobre a ameaça do estorvo representado pela figura do senhor e tudo que ele impõe para este a satisfação de desejos está garantida ele é o senhor ele não precisa trabalhar alguém vai fazer isso por ele mas ele passa a sofrer na cena do Hegel de uma ameaça que assombra todos os hedonistas que é algo que o Hegel chama de má infinitude cada vez mais o gozo dele o prazer que ele tem nas coisas revela-se como eu cito fugidio já que possui carência no lado objetivo em permanência isso é um trecho do parágrafo 195 vamos explicar ele em segundo lugar o reconhecimento de alguém tomado por inferior passa a ser insuficiente isso é o parágrafo 192 pelo motivo de impor a condição fictícia de subhumanidade ao seu escravo a presença deste paradoxalmente deixa de satisfazer o desejo original do senhor por ver-se reconhecido por outra autoconsciência autônoma então na cena de luta eram duas pessoas autônomas que se imaginavam como totalidade brigando por reconhecimento uma vez que com o passar do tempo esse senhor vai acreditando na inferioridade ontológica do escravo o reconhecimento do escravo já não basta para ele ele precisa do reconhecimento de outra totalidade para se enxergar como totalidade essa é a grande contradição dessa pessoa paranoide no estágio final de sua crise a necessidade de ver sua reputação de ser superior sendo atestada gera uma forma paradoxal de dependência daquilo que diz e pensa o seu escravo em suma o senhor uma vez apanhado na armadilha da má infinitude torna-se servo de sua autoimagem e cai na ilusão de seu próprio construto ideológico de que ele é uma totalidade numa reversão surpreendente o Heger vai inferir o seguinte o modelo de desenvolvimento progressivo se encontra num escravo na verdade ele é o futuro da fenomenologia do espírito do Geist e a escravidão do oponente sai pela culatra do senhor e inesperadamente beneficia o escravo e aqui é fácil a gente personalizar a luta e perder a paciência com o Heger porque como diabos um escravo teria uma posição mais promissora do que o seu explorador essa é uma interrupção imediata que eu tive numa sala de aula quando eu ensinei essa matéria há uns 3 anos isso gera um certo desconforto nas pessoas e eu creio que o modo de entendermos isso é chegando até o fim da discussão antes de tudo porque materialmente não existe qualquer vantagem para uma pessoa escravizada é óbvio só que ontologicamente o Heger parece operar uma troca de perspectivas aqui ele vai contra todas as expectativas para analisar como a desigualdade surge e no mesmo momento em que surge como ela cria uma crise no dominador na cultura dominadora também o objetivo do texto a partir de agora vai ser mais de refletir como qualquer forma de desigualdade inaugura uma crise na sociedade isso é importante isso é o que está acontecendo no Haiti isso vai ser crucial para a gente derivar uma filosofia social pautada na igualdade a possibilidade do escravo agir no mundo mediante seu trabalho atuando na natureza por meio da técnica humana e reconhecendo-se portanto como transformador da natureza acaba devolvendo para ele uma certa independência do espírito nele cresce o que o Hegel chama de uma disciplina interna adquirida mediante o medo e o trabalho o trecho inesperado onde o Hegel atesta o poder que o medo da morte tem sobre o amadurecimento das consciências acaba trazendo consequências para as duas partes desse jogo então a morte inocula a autoconsciência contra ilusões de totalidade que sempre desde o começo a gente sabe achar que você é uma totalidade é uma ilusão ela acaba protegendo o escravizado dessa má infinitude que está rolando lá do lado da consciência do senhor isso é o parágrafo 196 e o Hegel fala no parágrafo antes por meio do trabalho a consciência volta a si própria ganha a consciência daquilo que ela e todos os seres humanos verdadeiramente são entidades individuais dentro de uma rede universal de consciências que desde o início a gente está chamado de Geist do espírito esse Geist como a gente disse não é uma substância palpável é mais interessante pensar o Geist como um epifenômeno da ligação entre consciências individuais atuantes sobre o mundo historicamente situadas é claro então se a postura narcísica do senhor bloqueia sua participação ativa nessa comunidade das almas a postura humilde criadora do escravo o leva para um passo além na jornada fenomenológica do Geist que é a fenomenologia do espírito esse é um quadro desejável lógico que não daí não sai qualquer coesão social possível aqui a gente tem retratada uma sociedade numa crise perpétua dentro da economia da fenomenologia do espírito essa cena da dialética do senhor dos escravos se encontra na metade do livro é o início de uma longa jornada de desenvolvimento e não adianta a gente parar o livro por aí um monte de gente fez e lendo literatura historiográfica sobre a escravidão nos Estados Unidos principalmente a gente vê um erro crasso por parte de vários historiadores de atribuírem a esse primeiro Hegel uma postura que justifica o status quo como se ele estivesse defendendo a legitimidade da escravidão e ao contrário o desfecho da cena que a gente analisou aponta meramente para um desdobrar futuro do Geist uma nova progressão em vias de ser efetivada que contudo se encontrava irrealizada na sociedade de base escravista que era a Europa Estados Unidos e as Américas em geral em meados de 1800 o valor do trabalho morre no escravo esse é um dos grandes problemas aqui os frutos do seu trabalho são direcionados para outra pessoa ele não vê o fruto do seu próprio trabalho e aqui novamente Marx está escancarado aqui o caminho que ele vai fazer para pensar o proletariado se a gente sai da alegoria e volta para o plano prático a gente pode dizer que aqui a gente tem uma sociedade de tiranos infelizes e servos explorados os vínculos sociais institucionalizados servem a manutenção cega de um poder que é pouco eficaz na verdade que se trata de um estranho mundo onde tudo está permeado por seu oposto a formação de um estado de eticidade absoluta que é a tal da Zittleschkeit da qual a gente falou no último episódio ela depende de uma resolução desse problema reconhecimento assimétrico vai produzir uma contradição dupla aqui você tem autonomia sem responsabilidade por lado do senhor responsabilidade sem autonomia pelo lado do escravizado desde Schiller na filosofia alemã contradição não é um termo só da filosofia da lógica desde Aristóteles a gente sabe que contradição na lógica é uma não concordância entre termos que não produz resultados lógicos palpáveis desde o Schiller contradição é uma categoria também da filosofia da história isso é central para entender os alemães a partir dessa época principalmente por Hegel a contradição na história vai ser analisada a partir de como as subjetividades se relacionam para Marx é um pouco mais amplo não são só as subjetividades em si mas são os grupos sociais as forças que fazem o maquinário vamos dizer rodar além disso mesmo que a coisificação de pessoas seja um atentado contra ontologia a gente tem uma abertura no Hegel para que o próprio escravo consciente do seu papel nessa máquina imperial efetive sua transformação de volta para o estatuto de autoconsciência autônoma o germem da autonomia reside na sua revolta ele tem um direito ontológico de se revoltar a rigor ele é mais autoconsciente do que o indivíduo perdido nas suas ilusões de totalidade como a gente viu e seres humanos podem ser coisificados mas nunca mantidos nesse estado por muito tempo a história mostra que massas exploradas se organizam e derrubam exploradores por força da necessidade material esse é um fato elementar da vida humana o Hegel da fenomenologia não nos conta como essa transformação pode ocorrer visto que ele termina aqui a sua narrativa alegórica mas fica implícito que ao menos autonomia e responsabilidade sejam equalizadas entre todos seres humanos não há possibilidade para o surgimento de uma comunidade pautada pela ética não existe nenhuma ética possível na sociedade em resumo a dialética do senhor do escravo do Hegel retrata um dilema aberto em diversas sociedades orientalcientistas e propõe a jornada filosófica do Geist pressupondo a superação desses impasses reais efetivados na época no processo de independência do Haiti então Hegel se não abordou a escravidão como os abolicionistas fizeram ao menos lidou com os mesmos problemas filosóficos sobre os quais estes se debruçavam nos seus periódicos e nos seus discursos e apesar de sua difícil integração à realidade histórica a fenomenologia social do Hegel se provou como um terreno fértil para ativistas e pensadores posteriores desenvolverem suas próprias análises sobre o problema do racismo sobre as implicações traumáticas da escravidão depois de séculos da abolição e que são reflexões muito mais eficazes do que as teorias liberais que afinal fundaram o pensamento social do capitalismo moderno dos Estados Unidos e do Brasil e do Brasil e do Brasil de Brasil e do Brasil Obrigado.